Durante os últimos meses e as últimas semanas, o bairro Nova Esperança se tornou um dos projetos mais visados por parte do Poder Público Municipal aqui do município de Canarana. A gente sabe que, como vocês podem ver lá atrás, o pessoal da Energies está trabalhando todos os dias para trazer a energia o mais breve possível, aqui o pessoal do bairro Nova Esperança. E imagens e também fatos como esse aqui, que é o cano que vai trazer águas residências aqui no município de Canarana, no bairro Nova Esperança, são cada vez mais corriqueiras. Na casa aqui da Dona Eliane, não tem ainda o hidrômetro, mas o cadastramento já está feito, o pessoal da Águas Canarana está fazendo a instalação de residência por residência. Isso demonstra que realmente a importância do Poder Público do município de Canarana está sendo cada vez maior para com o bairro Nova Esperança. Sempre engajado aqui com as demandas do bairro, o vereador Jocasta Porto esteve nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, para trazer a primeira vez que a Águas Canarana esteve liberando a água através do novo encanamento aqui do bairro Nova Esperança, para as pessoas que já têm os seus hidrômetros em suas residências. Estamos aí com o término já da empresa Energiza, juntamente com o setor responsável, que é o Márcio, que representa a empresa Energiza, não só em Canarana, quanto na região do Araguaia. E o compromisso que o prefeito Fábio fez com os moradores, hoje está sendo consumado. Eu tenho certeza que os moradores estão todos felizes, e muito mais ainda, a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito Fábio e sua gestão. Eu, como porta-voz do prefeito, eu quero aqui dizer que agora é o finalmente da energia que chegou no bairro Nova Esperança. Então, você morador, pode ter certeza que agora a energia chega de fato e de verdade em sua residência. Finalizo dizendo que nós estamos juntos, o prefeito Fábio sempre com seus compromissos, a empresa Energiza não fazendo diferente, e parabéns a todos os moradores que tiveram, sim, a sua compreensão. Mas sendo que tudo aquilo que nós falamos, o poder executivo está cumprindo juntamente com a empresa Energiza de Mato Grosso. Estamos juntos, e o bairro Nova Esperança, breve, 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 terá a sua claridade. Estamos juntos, é nós! Aqui uma das casas que estará recebendo hidrômetro já nos próximos dias, acredito eu que inclusive nesta terça-feira, é a casa aqui da dona Eliane. Dona Eliane estava falando com a gente, contando que está muito feliz com o recebimento da água através do hidrômetro em sua casa, e daqui uns dias está chegando a energia elétrica, né, dona Eliane? Conta um pouco dessa emoção de poder estar recebendo todas essas facilidades. Eu estou contente demais, dar conta que tem água, vai ter luz, tem muitas frutas aqui em casa. Muito bem, então, essa aqui foi a dona Eliane, diretamente da sua residência, né, contando para a gente dessa emoção. E o recado para o pessoal da Prefeitura Municipal, o que a senhora gostaria de dizer? Estar feliz, muito obrigado, que tem água e tem luz, e é bom que demais dá conta. A senhora orienta e agradece, né? Agradeço, em nome do Senhor Jesus, que eu sou evangélico. a senhora amado, uma pessoa sobreifice. A senhora amaram o nosso irmão? Amado, eu brownie, mas eu sou evangélico. O que é isso?